Olá, queridos amigos. Em Lucas 15, há dois grupos de pessoas, publicanos e pecadores, fariseus e escribas. E um desses grupos, fariseus e escribas, questionam. Deus pode se associar com pecadores? Eles fizeram esta pergunta porque Jesus estava sentado e comendo com publicanos e pecadores. Para respondê-los, Jesus conta três parábolas. As três parábolas podem ter um significado pessoal, tratando de uma pessoa perdida, ou um significado geral, toda a humanidade perdida, em comparação com seres não caídos. A primeira parábola é a da ovelha perdida, versos 3 a 7. O contexto apresenta que o pastor deveria guiar seu rebanho do aprisco rumo ao oásis para beber água. Nesse percurso, o rebanho deveria passar pelo deserto e uma das ovelhas se perde. O pastor deixa as noventa e nove e sai em busca da ovelha perdida para salvá-la. Encontrando-a, volta alegre com a ovelha em seus ombros. A segunda parábola é de uma mulher que, tendo dez dracmas, perdeu uma. Com a mesma alegria do pastor, aquela mulher exulta ao encontrar a dracma perdida. Deus é retratado triste quando alguém está perdido, mas feliz quando alguém é encontrado. Ele vai em busca dos perdidos, estando triste quando nos perdemos e feliz ao nos encontrar. A última parábola é uma das mais conhecidas que o Salvador contou e também pode ser considerada uma das mais belas parábolas da Bíblia. A famosa parábola do filho pródigo. O filho mais novo pede herança e o pai lhes reparte herança, dando o texto a entender, pelo plural que foi usado, que a herança foi repartida entre os dois irmãos. O mais novo parte para uma terra distante e ali, longe dos olhos de todos, vive a vida de forma ignorante, de forma dissoluta. Com isso, Jesus queria mostrar que, longe de Deus, não existe vida. Ele utiliza a imagem em que o filho chega ao limite mais baixo de estar junto aos porcos, comendo a comida dos porcos. Segundo a lei bíblica, o ato de se alimentar da carne de porcos já seria proibida. O que dizer de viver entre os porcos e de comer comida destes animais? Uma lição fica clara. Deus respeita as nossas escolhas, mesmo sabendo que vamos nos dar mal. O filho pediu, o pai respeitou. Quando o filho volta, o pai sai correndo para perdoá-lo e salvá-lo. O pai o abraça, não importando se a roupa suja do filho vai sujar os seus trajes limpos. Na verdade, esta é a ilustração da história. Ao retornarmos para Deus, com os nossos trajes sujos do pecado, sabe o que Deus faz? Ele nos abraça com a sua justiça e a sua graça. O pai beija um menino como símbolo de aceitação e dá para este filho toda a recepção digna de um filho. A parábola não termina. E às vezes cometemos um erro em encerrar os comentários das parábolas com a recepção do filho que estava perdido. O outro filho chega do campo e fica informado da recepção calorosa feita pelo seu pai para o seu irmão, que havia saído de casa, que havia se rebelado. Nervoso e revoltado, o filho mais velho se recusa a entrar na festa para recepcionar o seu irmão. A história fixa a cena do pai fora da festa, tentando convencer o filho mais velho a entrar e se alegrar com a recuperação de seu irmão. Visto que ele, o pai, amava tanto a ele que sempre permaneceu em casa, quando amava o outro que havia saído de casa. Amava os dois. O amor do pai era para todos os dois filhos, embora eles fossem diferentes. A lição das três parábolas é uma das mais fortes e diretas respostas de Jesus, dadas diante do egoísmo e indiferença dos fariseus e escribas para com os publicanos e pecadores. A pergunta do pai é a mesma para nós, caso estejamos também criticando algum irmão nosso que esteja retornando. E então, filho, você ficará fora da festa? Irmão, pense nisto. Viva o perdão de Deus e alegre-se com ele quando um filho dele, irmão nosso, que se perdeu, volta para a casa do pai. Isso é motivo de alegria. Temos que participar da festa do retorno daqueles que um dia estavam longe e voltaram à igreja. Ótimo dia para você e sua família. Viva o perdão de Deus e alegre.